We are live! É galera, excepcionalmente essa semana, pela segunda vez, estamos aqui com a live do Midnight's Metal, e essa semana... Gritei né? Posso gritar? É, é o hábito, é o hábito, é o hábito, é o hábito, desculpa, desculpa, eu gosto de assustar os convidados. Você viu o Paulo do Sepultura, agora ele ficou... Eu quase fiquei, velho. Quatro ficou, velho, velho. Mas é isso aí, hoje estou com o André Matos aqui, sem o nosso querido Sérgio Mazu, que está claro, trabalhando lá no Blood, já começou cedo, mas estou aqui com o André Matos. Eu tive lá ontem, inclusive. Ah, você foi lá no...? Foi, 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 foi no CEL, né? Ah, legal, legal, legal. Bom, galera... Opa, opa, opa... Quem, hein? É, alguém aqui da rádio, entrou aqui um bom vídeo da rádio aqui. Bom, galera... Estranho, né? Claro que eu vou pedir para vocês, primeiramente, compartilhar esse momento aqui que nós estamos aqui. Inclusive, eu também já vou começar a compartilhar, enquanto o André já começa a falar. André, vamos conversar de show hoje à noite. Hoje vai ter, então, no Torquenrol, um especial que vai ser faixas que motivaram o seu coração, é isso? É, é, é. Não é a primeira vez que eu faço isso, clássicos do rock, né? Hum... Mas, cara, dessa vez eu pude escolher o repertório. Ah, então esse repertório está recheado de coisa boa, então? Não, está, está, puta, está realmente, assim, uma refeição completa, digamos assim, né? É, cara, é assim, é desde coisas recentes até que me influenciaram, até as mais antigas. Então, assim, a banda que está tocando comigo é uma banda daqui, não é a minha banda solo. Ah, a galera foi um time maço feito aqui, então? Foi escolhida a dedo para tocar e, cara, os caras são realmente... Eu estou impressionado com o nível deles, assim, cada vez a galera está tocando melhor, melhor, melhor e melhor e tira tudo perfeito. Fizemos um ensaio ontem, né? Eu cheguei ontem, justamente para ensaiar. E a casa lá é uma casa grande, né, cara? Então, assim, vai ser muito do cacete ver o lugar lotado. Muita gente, né? Cara, tem umas músicas que a gente toca, que eu escolhi, que realmente arrepiam, assim, eu me... Eu não sei, cara, eu me... Eu acho que eu saio do corpo um pouco, né? Teletransporte, saca? Você volta, assim... Volta no tempo. 30 anos no tempo, 20 anos no tempo. E eu fico, assim, cara, super emocionado, às vezes, de cantar certas músicas. E elas estão nesse repertório. São músicas, de repente, que também influenciaram você querer começar a trabalhar como artista, com música, como cantor. Inclusive, eu copiei bastante as coisas dessas músicas, né? Roubei muita ideia daí, né? Teve muita influência. Muita inspiração. Influência quer dizer roubar a ideia, pô. Entendeu? Ai, ai, ai. Então, é uma galera aqui, já temos aqui... Opa, Guguinha, claro, né, Guguinha? Sempre presente, Tânia e Regina. Viu sua mensagem pro Sérgio de ontem? Ficou bonita pra caramba, hein, Tânia? Parabéns pela mensagem lá pro nosso amigo Sérgio Mazur, que ontem foi o aniversário dele. Claro, grande abraço pro nosso irmãozinho Sérgio Mazur. É, o Sérgio Mazur foi o aniversário dele ontem. E o meu é sábado, domingo. Parabéns. Obrigado. Você é mais velho que eu. Algum dia, né? Algum dia, né, Andrézinho? Algum dia, né? Porque você tem a mesma idade que eu. Até domingo você tem a mesma idade. Tá bom, atitura, hein, cara? Tá, não é atitura. É platinada. É platinada. É platinada. Não, tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem. Digo mesmo, digo mesmo. Tá bem. Tem cara de garoto ainda, rapaz. É impressionante. Qualquer dia a gente vai pro spa, né, bicho? Dar um trato, passar uns cremes, ficar na piscina, né? Mas você tá bizarço, hein, André? Pra falar a verdade, a voz aí também continua... Não, a voz... Lembra daquela propaganda antiga? Aham. Aham. Minha voz continua mesmo. Mesmo. Mas os meus cabelos... Os meus cabelos... Quanta diferença! Isso na nossa época. Isso a gente não pode negar. Procura na internet, hein? Procura na internet. Dá um Google, hein? Qual que era o... Não sei que porra, né, cara? Não sei, cara. Vela, né? Vela... É, alguma coisa dessas aí. Colorama, uma porra. Colorama, acho que era Colorama. É, Neoport 2. Sala que porra é essa. Ai, ai. Eber Garbinho, grande abraço, Eber. Márcio Dias, boa noite, sou fã do André Matos. Canta demais, isso é verdade. Tô com você. Guguinha, sensacional, Guguinha. André Matos, sou fã desde sempre. Samile Lago. Vaga em Nascimento, tem algum show em Curitiba, André? Claro que tem, rapaz. Tu tá sabendo que ele vai tocar hoje à noite, cumpade. É mole? É. É, meu amigo, tem que se ligar, tem que se ligar, porque hoje à noite o André vai estar lá no Talking Roll fazendo esse show especial com clássicos do rock, galera. É isso mesmo, imperdível, imperdível. Vamos lá, quem mais tá aqui? Vamos lá, Alessandro Marques, Turner Regina, Fernando Zimmer. Ô, Fernando, esse é o meu sócio, meu parceiro lá em Joinville que a gente vai fazer o Armageddon, Armageddon. Se eu não me engano, eu te conheci em Santa Catarina, né? Não, foi no Rio, louco. Foi no Rio, claro. Mas você tava sempre no Show do Sul. Não, eu vinha de vez em quando. Direto, não, você tirava foto, pô. Não, você tirava foto sim, mas eu te conheci sempre no Rio. Exatamente foi a primeira vez que você esteve lá com o Viper. No Caverna? No Caverna, claro. Puta que pariu. Você tinha ido na casa do teu pai, que eu me lembro, que seu pai namorava em Niterói. Isso. Olha como a memória não é tão ruim assim. Inclusive, com quem eu tava falando esses dias a respeito disso foi com o Pompeu do Clórgios. Ah, o Pompeu. Estava também, cara. Não, o Pompeu destruiu minha casa. O Pompeu destruiu o Pompeu e o Clórgios destruíram minha casa. E a gente, se eu não engano, a gente ficou na casa da galera do Taurus. Foi. Exatamente. Aquilo ali foi... Dá um Google aí. Dá um Google aí. Dá um Google aí. Dá uma rugada aí pra vocês aí. Ai, pega o seu grupo. Que ano foi que ano? Oito, sete. Oito, oito. Puta, cara. Que loucura. Já tem os 32 animais, meu querido. Meu Deus. Que lugar maluco, cara. É. Tá vendo só? Aí você ficou lá que ficou com o pessoal do tal. Pô, que legal. Vamos tocar no Canecão. Não. Do lado. Do lado. Do lado. Lembra quando eu levei vocês pra praia? Não. Não lembra, né? Não lembro, porque... Não lembro, lembro, lembro. Lembro. Na época nem existia tatuí na porra da praia. Você não lembra? O que porra é isso? Cuidado que isso aí é venenoso, hein? Venenoso, caralho. Eu fui criado mesmo aqui no Rio também. Ah, sim, claro. Então, o barata, a gente fica catando essas tatuílias. Pra quem não sabe, dá um Google. Dá um Google. Dá um Google. Dá uma Googada, dá uma Googada. Uma baratinha branca, assim que nego come até. Faz arroz de tatuí. Arroz de tatuí. Ou fritinho. Pega o bichinho e joga arroz. Fritinho não tem aí, não. É, tem também. Fica cocrente. Será que se a gente jogar uma barata ficou bom? Já, já é crocante, já é crocante. Arroz de barata. Arroz de barata. O chinês deve saber. Não vai demorar muito, hein? É. Vão criar os baratinhos de laboratório, ó. É. Espera aí pra alimentar a população mundial. Ó, o João Calixto também tá aqui, ó. Um abraço para o André. Diga que foi no lançamento do Soldiers no Rio de Janeiro. Teatro Ipanema. Lembra? Lembra desse show também, né? Isso também foi bacana. Felipe Machado não estava, entendeu? E quem tocou foi um cara de Santos, que era o Rodrigo Alves, que substituiu o Felipe nesse show. Olha só, hein? Isso é memória boa, hein? Eu não me lembro desse detalhe. Às vezes a memória é seletiva. Ah. Uma das minhas influências no canto, André, é muito foda. Diego Oliveira. Obrigado, gente. Super ser humano e foi mega humilde quando conheci ele no último show que rolou em Curitiba. Vida longa, Dedezão. Obrigado, gente. Porque tem tanta gente que xinga, né? Não, mas aqui, meu amigo, os que xingam aqui não vem, não. Não vem. Eles estão... Meu amigo, do pescoço para baixo é tudo canela comigo. Eu não deixo. Você lima? Cara, lima não. Esculacha ao vivo mesmo. Esculacha. Hoje não precisa. Deixa um hater aí. Não vai ter, não vai ter. Eu vou ser um querido. Eu vou ser um querido, André. Tem, sempre tem. Aqui não entra, não. O último que entrou, saiu fininho, né? Não foi, Duzi? Ah, o último. Foi. Vem falar gatinho. Unanimidade não existe, cara. Não, claro que não. Unanimidade é burra, né? Se for fundamentado, né? O hate do cara. É. Tudo bem. Aceito. Porra, aceito pra caralho. Claro, o que seria do azul? Todo mundo gosta do amarelo. André Matos canta muito agudo pro meu gosto. Tá bom. André Matos... Ah, e daí, né? Tá com menos cabelo hoje em dia. Tá, tô com menos cabelo hoje em dia. Fato. Né? Contra fato, eu vou tentar comentar. Agora, ser deselegante, aqui não. Não. Não, e eu acho que... Aqui ninguém diz... Vou aproveitar pra falar uma coisa que a gente tá falando o tempo todo aqui, né? É... A internet tem coisas maravilhosas. Olha o que a gente tá fazendo agora. É. Né? Podendo oferecer pra vocês um ao vivo que antigamente, cara, pra montar um esquema desse... Diz aí. Imagina pra uma fernalha que tinha que ter. Não dá. Só a câmera é aquela... Como é que você ia transmitir isso? É? Ao vivo? O satélite, porra. É? Não. Não dá. Tem gente vendo pra falar do mundo. Com certeza. E é esse que é o legal. Welton Luiz. André Matos é PH Oda. Melhor voz do metal. Boa noite. Pergunta do Murilo Loureiro. É... Pergunta pro André Matos sobre o futuro da banda solo dele. Banda solo, querido. Boa pergunta. Está suspensa por algum tempo. Não, não suspensa de suspensão de colégio. Suspensa de... Stand by. Stand by. É, stand by. Está dando um tempo. Suspensa de ideias. É assim. Ideias tem muitas. Esse que é o problema. Tem tanta ideia que a gente precisa dar um tempo agora pra respirar, descansar, enquanto rolam os outros projetos todos, né? Tem a Volta do Xamã, tem o Piano e Voz, enfim, tem os Masterclasses que eu faço por aí. Outras participações como essa de hoje. Aham. Em disco também. Eu tenho gravado algumas coisas. Enfim... Tem pintado bastante coisa paralela, né? Que... Normalmente se a banda solo estivesse ativa, eu não poderia fazer. Aham. Então assim, o que que eu prometo? Prometo que... Desse ano... A partir desse ano, desse meio de ano talvez... A gente vai começar agora a realmente trabalhar as ideias guardadas e as novas pra banda solo. Eu quero fazer o disco da banda solo, tá? Mas eu acho que tá correto. Eu acho que... Eu tenho uma... Um lema, digamos assim. Um disco só funciona depois de cinco anos ou dez. É aí que ele vira um clássico. É aí que as pessoas gostam das músicas. É verdade. Você vai ir num show pra ouvir música nova? Eu não vou. Você gosta das músicas antigas, né? Quem é que não gosta? Claro, é verdade. Isso faz parte da psique do ser humano. O ser humano prefere aquilo que ele conhece, tem certeza. Porque, né? É menos arriscado. É verdade. Então assim... Produzirem músicas novas? Sim. Só que dessa vez, galera... Se preparem. Se não for o disco, eu não faço. Hum... Então vem coisa boa aí. Coisa boa? Muito boa. Muito boa. Excelente. Cara, se não for o disco de despedida... Oh, não falha assim. Não, eu tô brincando. Não falha assim. É como se fosse. Como se fosse. Mas fazer aquele... Sair em alto estilo. É aquela história, entendeu? Sair com o campeonato ganho. Viva o seu dia como se fosse o último, né? Verdade. Uma hora eu vou ser certo. Rua de futebol seria fonte de futebol, André? Pra caralho. É? Timão do coração qual é? Timão. Timão? Ah, corintiano! Tá certo, tá certo. Bom, André. Claro que eu separei algumas perguntinhas aqui, cara. As viciosas. Meu velho, eu cresci esperando o Corinthians ser campeão. Você esperou pra ele ser campeão mundial? É. Eu vi o Palmeiras ser campeão. Eu vi o São Paulo ser campeão. Eu vi até pontos pra ele ser campeão, cara. Naquela época eram mais os times do Rio, né? Sim. Que dominavam mais o Brasil e tal. Em 76 o Corinthians invadiu o Aracanã, o Fluminense, né? E ninguém sabia o que era aquilo. Aquilo vinha de Marte, sei lá, né? E ali a força corintiana começou a se mostrar já. E, cara, eu desde criancinha... Meu pai era carioca, flamenguista. Tentou... Bom gosto, bom gosto. Você deu um cara... Tentou. Tentou de competir. Tentou. Me deu o camiseta do Fernando. Não teve jeito, cara. Não. Lá em São Paulo, minha avó era corintiana, bicho. E ela mandou em mim, cara. Com radinho, ouvindo todos os jogos. Porra, bicho ali... É parradinho. E na hora que você vai pro estádio, cara, e você vê, né? Eu acho que há diferenças entre certas torcidas, a maneira como ela se compõe. A torcida corintiana, na minha opinião, tem um jeito todo especial de ser. Pronto. Pronto. Falei. Um elogio reverso, digamos assim. Eu sou torço pro time daqui de Curitiba. Qual? Curitiba. O Coxa agora tá na Série B, mas a gente vai subir. E eu já fui, cara, em jogos contra, sei lá, praticamente todos os times da... Sério. E a torcida mais chata que tem pra você jogar contra é a do Corinthians, cara. Que torcida é essa, velho? Se você não ama, você odeia. Que torcida é essa, cara? Se juntam todos pro Mundial Corinthians. E o último jogo... Flamengo é... Sensacional. Rúbia Ribas. Eu gostava que os famiguinhos não gostam do Corinthians hoje, né? O Corinthians ganhou demais, ganhou muita coisa, né? Ah, mas a grande cagada do Flamengo... Agora vamos falar de futebol, agora não acredito. A grande cagada do Flamengo foi o dia que liberou o Ronaldo. Porque o Ronaldo, sim, foi a estrela maior do Corinthians, cara. Foi. 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 Ah, foi e é. Foi a virada. Foi a virada. Foi a grande cagada do Flamengo foi essa. É. Foi largar o Ronaldo ali e o Corinthians. Outro André, né? André Sancho. Malandro. Com visão. Com visão. Malandro pra caramba. Malandro pra caramba. E o Flamengo não acreditou no futebol do Ronaldo. Não quis ficar. Se aquele cara fosse o presidente da CBF, com toda rouba ali, não é? Enfim. É, que ele também tá envolvido em algumas coisas aqui. Ah, tá. A gente sabe, né? Qual corinthiano não rouba, pô? Puta, isso dá polêmica. Isso dá polêmica. Eu sou corinthiano, velho. Rúbia Ribas. Andrés. Andrés. Que incrível vocês. Foi assistir o show do André Matos no Teatro Guaíra e foi sensacional. Foi demais, velho. Foi um esquema assim... Foi bonito, foi bonito. Quase intimista, na real, né? E foi feito pelo falecido Beto Toledo. O nosso falecido Beto Toledo, é. O primeiro cara que me trouxe pra Curitiba no Sindicate. No Sindicate ainda? Nossa. Nossa senhora. Mas que memória do André Matos, cara. Hoje tá boa. Hoje tá boa. Hoje ligamos, acessamos a pasta correta. O RAM. É, a memória RAM lá, aquela primeira, primeira... Limpou o cache. Limpou o cache e tá lá, foi o primeiro slot da memória ali. Eu tô compartilhando aqui, galera. Convido vocês pra compartilhar. Aqui um hater. Hater do André Matos. Demorou muito tempo pra voltar pro Xamã. Aí, ó. O papo é isso, meu irmão. O dia ele colocou risadinha aqui. Podia nem ter voltado, e aí? Ah, mas não ia deixar de ouvir. Não, não. Isso demandou muita conversa, deixou muito papo. A gente se vê... Mas isso aí, não, não, não. Mas isso aí você vai escutar na segunda-feira. Ele falando desse retorno do Xamã. Ah, é? Você vai escutar na segunda-feira no Dial. Tá completo, né? É, lá tá completo. Então, galera, ele não vai falar sobre esses assuntos aqui, não. Porque você vai ter que acompanhar o programa na segunda-feira, às 11 horas, né? Na Rádio Mundo Livre, é claro, né? Bom, mas eu tenho umas perguntinhas caspiciosas aqui. Ah, vai lá, vai lá. Eu tenho umas perguntas caspiciosas aqui. Eu respondo caspiciosamente também. Caspiciosamente. Cara, tem até uma pergunta aqui que você acabou até me respondendo no carro quando a gente tava vindo pra cá. Como é que é ser pai? Dez aninhos já tenho a criança, já? É o negócio é o seguinte... É... Complicado. É complicado, mas é bom. A coisa mais maravilhosa do mundo. Só que meu filho mora na Suécia. Ah, meu Deus do céu. Então, pra mim, é complicadíssimo, né? Eu tenho que, assim, terminar uma série de projetos e coisas que eu tenho aqui. Pra... Eu tenho planos, de fato, de fazer um doutorado na Suécia. Já até fui atrás disso, né? E música, claro, né? E, assim, dar uma desacelerada na carreira. Não quer dizer que não faça mais música, não é isso? Aham. Volte e meia, fazer um show grande, fazer um show bacana, entendeu? Agora... Aham... Ser pai a distância é uma merda, tá? Não é legal. Você gosta de estar acompanhando mais o crescimento da criança? Obviamente, tem a internet. A gente se fala praticamente diariamente. Mandar um abraço pra ele, então. Adrien. Aí, Adrien. Beijo pro papai. Papai tá aqui. E ele já fala português, você deixa... Não, eu vou falar sua eco pra ele, então. Vai. Oi, Adrien. E... Quando você gosta de falar pela internet, eu vi... Eu tenho uma entrevista até hoje. Porque... Eu vi... Eu vi cada dia... E dois... E dois... E dois... E dois... Ok? E dois. Quantas lindas você fala, André? Sete. Português, é claro. Inglês, francês, japonês. Não. Japonês, não. Não. Mas quase, né? Espanhol, com certeza. Italiano. Espanhol. Italiano. Sueco. Alemão. E tem outra que é partitura, né? Música, né? Música. Também já é uma outra língua também. Essa é a maior de todas. Alisson Santos. Qual o caminho pro rock crescer de novo no Brasil? Na sua opinião. Como é que você vai saber, caralho? Eu sei como. Fala. Renovação. Nós precisamos de uma renovação. Todo o nosso... Ah, é? Então, deixa eu perguntar uma vez pra você. Investimento, como é que fica? Investimento do quê? Tem que precisar de grana pra coisa rolar. Fala, bicho. E aí? Ah, mas a música sempre cresceu. Antigamente... Vamos lá. Agora eu vou pegar na... Vamos lá. Antigamente havia, assim, uma coisa que era assim. Se você era bom, talvez você conseguisse, talvez, você conseguisse passar no buraco da agulha. Entrava numa gravadora. Aham. Tinha todo um esquema de divulgação. Tinha jabá em rádio. Tinha essas porra toda. Fazia seu videoclipe, etc, etc, etc. Agora, ficou tudo muito... Muito mais fácil. Digamos assim, por um lado. É. Mais fácil. Ficou mais difícil. Internet, né? Hoje ajuda muito, né? Porém, a oferta é tão grande, entendeu? Que você não tem, assim, tanto crivo pra discernir entre o que é bom, o que é ruim, de onde vem, de onde não vem, que acaba dificultando o contato com os iniciantes. Eu gostaria muito de achar uma solução pros iniciantes hoje em dia. Né? Como... Você fala o quê? Como investir neles ou como trazer eles pra... Cara, não é só uma questão de grana, é uma questão, assim, que formato a gente pode pensar... Antigamente, assim, havia festivais de iniciantes. Você tocava ao vivo. Descobriam o teu talento, entendeu? Não, investiam na banda. E de algum tempo pra cá, a música, querendo ou não, em todas as suas vertentes, todos os seus estilos, ela ficou muito mais popular e ela ficou mais cara. Hoje, pra você fazer uma aula de violão, uma aula de guitarra, uma aula de bateria, comprar o seu instrumento, hoje é tudo muito caro, né? Você comprar uma guitarra boa, você comprar uma bateria boa... Vamos fazer parênteses. Quando a gente começou, também tá no seu programa, de segunda-feira. Quando a gente começou, a gente começou no final daquele período de ditadura militar. Uhum. Não entrava nada no Brasil. A gente tinha que, meu, pegar um... Sabe forma de pizza? Fazer um baixo na forma de pizza. Tinha que improvisar. Bateria, então, era o sofá, era a cadeira, era a lata... Tampa de panela... É. Isso, se vira, se vira, cara. Assim, eu lembro que eu tinha um amplificador bem ruim, não vou nem falar a marca, tá? Que tinha até trêmulo, tinha pedal de sirene, tocava sirene. E eu dividi esse amplificador com Ives, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar um outro. Então, tinha dois inputs ali, uma guitarra e a voz. Quando ele tocava, sou minha voz. Quando eu gritava, sou minha guitarra. Sensacional. Então, assim... Mas é o início, né? É difícil hoje, mas é mais fácil. É mais fácil de ter acesso às coisas. Nossa. Informação, instrumento, produção. Tá, antigamente, vamos colocar aí, 20 anos atrás, não é? Ahn. É... Pra você produzir uma demo tape... Ainda chamava demo tape, tá, gente? Google aí. Não é do demo, não. É demo de demonstração. É, e tape quer dizer fita, tá? Fita de demonstração. Vai explicar pra galera, porque tem um monte que não acontece. Eu tô falando do Google aí, pô. Google, Google, Google! É! Demo tape, vai lá, vai aparecer um cassetinho, assim, né? Fita cassetezinha bonitinha, aquela que a gente zoa. Eu amo cassete, cara, eu amo vinil, bicho, assim, é foda. Tem muito vinil em casa? Tenho todos os meus vinils guardados. Não sou, assim, um... Colecionador? Não sou aquele cara que guarda certinho no envelope. Não, tá tudo meio zoado, mas tá lá. Tudo lá. Tá lá. Tá guardadinho lá. Não sei aonde. Dentro de alguma caixa. Mas, enfim, é... Antigamente era isso, cara. Você conseguiu uma hora de estúdio pra gravar a banda inteira. Por exemplo, no meio da demo do Viper, ela foi gravada em coisa de três horas, inteira. Tudo ao vivo. E depois coloquei a voz em uma ou duas músicas que não foram ao vivo. Acabou. Tinha que ser desse jeito, né? Caro pra caramba. Caro pra caramba, porque só quem podia gravar em estúdio era quem era super, assim, popular, né? No Chacrinha, na Globo, não sei o que. Chacrinha. Google aí. Chacrinha. Ai, ai. Vamos lá. Vamos dar uns abraços aqui. Nick Pegorari, Cristiano Dolinsky e Luz Camachado. Nick Pegorari. Pô, Nick, agradeço. Dois monstros do rock. Só um aqui. Eu não... Não, ele que é o monstro. Eu sou um pouquinho mais bonito. É, você é. Ele é mais bonito. É o monstro e o do rock, tá certo? Ele que é o Shrek. É o Shrek. Eu fui na porra da Universal. Vou contar isso aqui, então. Fui na Universal, no parque, né? Eu fui também, né? Aí, eu fui chegar perto ali. Aí, o burro virou pro Brasil. Ô, Shrek, aí o teu irmão chegou. Puta que o pai lá, hein? Aí, eu falei, você zoado pelo dunk é impagável, né? Eu falei, tá bom. Pode me zoar, querido. Pode me zoar. Você tem um emprego bom, né, bicho? Opa! Você devia ter pego esse emprego, pô. Pô, agora, né? Ficar ali de irmão do Shrek. Só pintar de verdinho ali. E ganharam um trocado ali. Vai ser a senhora do Palmeirense. Ah, Cristiano Mafra. Eu estava no sindicato. Olha ele só, hein, Cristiano? Pô, então. Isso aí também tem história pra contar também. Na frente do Shopping Miller, não era? Era, na frente do Shopping Miller. Isso aí. Nossa senhora. Hoje é bem boa, bicho. Deu um estalo aqui, bicho. Deu. Acho que foi o café. O que isso botaram no café? É, tinha umas coisinhas a mais ali, Rony. Tinha levar aquela garrafa. Tipo aquela... Tipo aqueles filmes, né? Lucy, não sei o quê. É. Ô, Wagner, os ingressos você perdeu a promoção na Mundo Livre. Tinha promoção, meu querido. Se você não ficou ligado na Mundo Livre, você perdeu. Mas não tá caro, não, hein. Deve estar uns 40 pila lá hoje. Tá baratez, hein, pra poder ir lá. Vamos lá. Na opinião do Matos, quais as melhores bandas do metal nacional? Na sua opinião. Vixi. Antigas? Novas? O quê? Acho que tem que ver na sua mente. Acho que tem que ver na sua mente. Pode ser nova, antiga, já pagou, voltou. Pode ser qualquer uma. As três que vêm na tua cabeça aí. Ah, bom... Ah, meu Deus do céu. Eu não vou falar, não. Não? Não, porque senão tem outros que vão ficar putos comigo. Vão ficar chateados com você. Não é muito justo, é muito justo. Então querendo saber do seu projeto com o Robertinho do Recife. Então, deu uma pausa. Também. É, porque... Eu estive lá conversando com ele faz o quê? Um ano mais ou menos. Aí começou o Xamã. Na sequência. E aí, bicho, eu fiquei super ocupado com isso. Ele com projetos dele também. Assim, eu ainda tenho vontade de fazer mesmo. Eu achei ele um gênio. Achei ele demais. A gente tocou junto algumas coisas. Eu me senti muito honrado com isso. E... Eu acho que vai rolar como tiver que rolar, né? Era para ser uma coisa mais breve, mas enfim... As agendas não colaboraram. Oh, que pena. Mas, não tem problema. Desde que um dia role, eu fico muito feliz. Ô, Guguinha. A tua pergunta está aqui. Já foi até respondida por ele aqui, Guguinha. Qual é a banda de metal? Favorito de metal? Sua banda favorita de metal? Em geral. Em geral? É. Judas Priest. Judas Priest. Olha só. Ih, vai ter Judas Priest hoje à noite? O que você acha, porra? Aí, galera. Já estava, ó. Já estou dando um spoiler ali do show de hoje à noite. Você não pode perder esse show do André. Que vai rolar hoje à noite. No Torque and Roll aqui no Curitiba. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Vocês músicos são guerreiros. E é por isso que amamos vocês. Olha só. Muito obrigado. É. Sou o mesmo. Saúde and Jasser. Tem um negócio que é meio de graça? Porra nenhuma. Olha aqui. Opa. Olha a Marina aqui, ó. Me ligando aqui, ó. Já deve estar chamando você aqui. Não, porque eu tenho que dormir ainda, pô. É. Então, galera. Vou dar uma encerradinha aqui. Vou passar rapidinho aqui as últimas perguntas. Para liberar o André que ele tem que descansar. Estou falando de dormir porque é por causa da voz mesmo. Fiquei falando aqui durante três horas, caralho. Né? Não foi tanto assim. Porra. Falou que ia ser vinte minutos. Ó, estou aqui, ó. Vinte e cinco minutos, ó. Está aqui, ó. Está nos vinte minutos ainda. Está bom. Não chegou nos três. Aqui, né? Nesse. Nesse aqui. Ai, ai, ai. Qual a sua música favorita do Angra? Do Angra? De Blue. Ok. André, estou ansioso para tocar no mesmo lugar em você em Joinville. Felipe Moreira. Está lendo lá. Está lendo lá. Felipe Moreira, um dos seis é nós. Rodrigo Zimmermann também já entrou aqui. André Matos está a cara do Steve Perry. Duas vozes espetaculares e peculiares do rock. Olha só. Don't stop believing. É, isso aí. Não, gosto dele pra caramba. Puta voz. Mundo Livre FM, obrigado por esse programa de hoje. A maior referência que eu tenho está presente nessa live. Mestre André Matos. Alagoas agradece. E Lusca Machado lá do outro lado. Alagoas e vem. É, galera. Vem galera do Brasil inteiro. Inclusive, tem pessoal que também de Portugal aqui também. Que até mandou aqui, ó. Alizane Saibach. Sabia que você ia aparecer, Alizane. Eu sabia que... Ah, essa daqui. Essa daqui, é. Tofuzaço. É, Tofu. Quando vai sair o novo CD da carreira sua? Isso ele vai responder só na segunda-feira lá no programa Midnight's Metal. Andrézão. Caramba. Fechou? Fechamos. Ó, quem estiver aqui perto, hoje à noite, daqui a umas horinhas, estamos lá. Quem não estiver, nos veremos por aí. Peça ao seu produtor local que leve André Matos. Por favor. Menos internet, mais ao vivo. Mais ao vivo. Não seja um webbanger, seja um headbanger. Exatamente. Né? Chega de webbanger. Senão vai virar tudo webbanger. É. Vai ficar em casa assim, ó. Né? Olhando pra... Obrigado, meu irmãozão. Obrigado, meu irmão. Bom demais. Até mais tarde, galera. Até mais tarde. Valeu!